Música São nações netwebáticas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do NetWeb e hoje estamos aqui para fazer um react ao trailer de como treinar-vos o teu dragão 3 que é o filme que eu sigo já a bué desde os meus tempos de criança e é aqueles filmes que like Toy Story ou Os Incríveis estão a sair e fazem parte da nossa infância e seremos os adultos, nós próprios adultos, a ir querer ir ver o filme rodeado de crianças a comer e fazer burulho com pipocas numa grande sala a fazer eco Mas pronto, vamos então fazer a reação ao vídeo do trailer de como treinar-vos o teu dragão 3 Ok? Vamos começar? Dragãozinho, Fúria Quando eu era um miúdo, havia dragões Para onde iam, só alguns sabiam O trabalho de animação está bem conseguindo Ai, barbunhas pá, vai dar isso Ai, que confusão Utopia de dragões com vikings Vamos agora, só para três, só para o dragão Opa, uma fêmea Ele não é o único Ela é uma fúria da luz O quê? É, espantou a gás, a sério Ele desapareceu Uau 2019, ok, é um bom ano Opa, está aqui um bocadinho, está aqui um bocadinho a avatar Estou tentando, vai lá e apresenta-te A igreja não sabe nada a areia, meu A sério É, fazer para o mês Isto é o típico homem a fazer saber o milhão Que só faz estupidez Na verdade tem uma namorada Eu que aceito dos Fúria da Noite Menos o teu Passa-o para cá Eu nunca o vou entregar Então vou destruir tudo o que amas A sério? Aqui já não estamos em segurança Temos de desaparecer completamente do mapa Temos de lutar pela liberdade deles É um filme que realça a amizade Muito fixe No final é o último Depois faltam os filhos Os créditos vai ser com os filhos dos dois Tipo chatos Como ao Bubu e o Targão do Shrek Eu e o teu amigo Para sempre Olha o Thor também Não sabia que o Thor também estava neste filme? Faz assim A sério? Está muito bom Pessoal está muito bom Eu acho que Vou curtir ver este filme Muito fixe E vamos acabar até isto pessoal Já chega Espero que tenham gostado Este filme é bastante É bastante fixe Há também uma série Na Disney Ou se não é na Disney É na Cartoons Ou se não é na Cartoons É na Nickelodeon Uma coisa assim É um bocadinho Menos graficamente Menos Melhor boa Porque é uma série Não é um filme Ok Portanto As coisas não estão assim Tão bem definidas Mas tem cor É divertido E Mostra uma série de aventuras Depois de eles começarem a Então Depois do primeiro filme Acho eu E basicamente é isto pessoal Temos aqui o treino Do filme de animação Que estreará em 2019 E que eu Espero bem Ir ver Porque é um filme que Tal como eu disse Toy Story Os Incríveis Ou outro filme qualquer de animação Este tem crescido comigo E com vocês também Certamente Quem estiver a ver este vídeo Sente aí Sente aí Esse sentimento De nostalgia Certo? Pronto E é isso pessoal Espero que lhe gostem Foi o trailer de reação Foi o trailer Foi o trailer Foi o vídeo de reação A este trailer Com o trailer do Tudor Real 3 Em 2019 de cinemas Não esqueças de subscrever o canal Ative o sininho Participa das lives de Twitch E segue-me no Twitter No Instagram E no Facebook Ok? That web is off!